Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem ou má, sei lá, eu estou bem graças a Deus. Bem, hoje eu resolvi gravar um vídeo, bem, estou sumida por aqui, conforme vocês verem, tem acontecido muita coisa, muita coisa em minha vida, né? Minha avó faleceu, tudo mais, tive muita coisa, por isso que eu não aparecia aqui, mas hoje decidi fazer esse vídeo, porque eu tenho uma surpresa, né? Quero vos mostrar algo, depois se quiserem mais saber, mais detalhes, vão comentar aí. Olha só pra isso pessoal, o que será que tem aqui dentro? Esta é a surpresa, o que será que tem aqui? Esta é a surpresa pessoal, vocês viram aí? Nem sei o que falar, né gente? Então comentem aí bastante, deixem sugestões de vídeos, é isso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.